Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas de volta ao canal. Nós vamos falar do que hoje? De perfume, claro, mas qual? Gente, é mais um perfume de Maison Viegas, uma das minhas últimas aquisições. Esse no caso, gente, que eu vou falar hoje, é o L'Ea Diamant, isso mesmo, L'Ea Diamant, que é inspirado nesse perfume aqui, o Elis Saab Le Parfum, tá bom? Gente, pra quem não sabe, Maison Viegas é a antiga Valentino Viegas, não mudou absolutamente nada, somente o nome, tá? Vocês estão vendo, aqui tá escrito Maison Viegas, tá? A caixinha, vou mostrar a caixinha pra vocês, eu não sei se eu já mostrei. Maison Viegas, tá? Escrito aqui, né? Não testado em animais, tá? Aí aqui é o selinho da Anvisa, tal, aqui as informações e atrás vai estar escrito a referência, né? O nome do perfume, L'Ea Diamant, tá? Eu não tenho a caixa, né, anterior, tá? Mas a única coisa que mudou foi que aqui tava escrito Valentino Viegas, tá? Não mudou nada, tá, gente? Aqui, só pra vocês terem uma ideia, o frasco antigo, esse aqui é o Ambrete, esse aqui foi um presente de um querido amigo, o Julinho. Gente, que perfume bom, olha o tanto que eu já usei. E olha, eu tenho bastante perfume, hein? Enfim. Hoje o vídeo é pra falar do L'Ea Diamant. Vamos a ele? Gente, eu entrei no site de Maison Viegas e puxei a pirâmide pra falar rapidinho aqui pra vocês, tá? O L'Ea Diamant, ele é classificado no site de Maison Viegas como um oriental floral. O que que ele vai ter na saída? Mandarina e flor de laranjeira. No corpo, mel, rosa e jasmin. E na base, o musk, cedro e patchouli, tá? Gente, é o perfume que eu tô usando hoje, tá? Gente, ele vem cheinho no talo. Olha o tanto que eu já usei. Deixa eu borrifar mais um pouquinho, porque é gostoso. Os borrifadores, ó, gente, de Valentino Viegas são bons. Maison Viegas. Gente, que cheiro bom, que perfume gostoso. Este daqui foi um blind, tá? Tava na listinha da querência, comprei. O que será que eu achei? Vamos lá. Gente, ele tem uma saída fresquinha, com um toque cítrico frutado, tá? Eu sinto um amargorzinho, mas é muito sutil. Sabe como se fosse casca da fruta cítrica? Só que tá bem, bem tímido ali. Mas eu sinto um pouquinho, tá? Muito gostoso, inclusive, tá? O corpo desse perfume, ele traz um leve adocicado, assim. A gente começa a sentir um leve adocicado, né? Que provavelmente vem desse mel, tá, gente? Mas o perfume jamais vai ficar doce. Ele não é um perfume doce, tá? Ele é adocicado. Vamos lá. E adocicado ainda na medida, tá? Muito gostoso esse adocicado. A gente começa a sentir o jasmin claramente, mas não é um jasmin pesado. Aqui é um... Eu diria que é um jasmin bem equilibrado, bem luminoso, tá? O Patioli, na minha opinião, o que ele traz pra esse perfume, é um aspecto, assim, muito leve. Bem leve mesmo, tá? Sutilmente terroso. Mas é bem sutil mesmo, tá? No caso do cedro, eu percebo ele aqui, que ele traz um leve também, e extremamente sutil amadeirado pro perfume, tá? Ou seja, ele é um perfume que eu resumi aqui pra vocês. Perfume floral, que vai trazer um leve frescor adocicado, como se fosse uma flor de laranjeira adocicada, misturada com jasmin, assim. Ou seja, com uma base sutilmente amadeirada e também um toque sutilmente terroso, né? Igualmente, né? Sutilmente terroso. É uma sensação de refinamento, de elegância. Esse perfume é muito gostoso, gente. Eu gostei demais mesmo. O que vai predominar na minha pele é esse... Vamos colocar assim, um floral, né? Com um frescor, um frescor, um frescor, né? Frutado, tá? E, assim, como se fossem... Destacando flor de laranjeira e jasmin, mas não assim, sabe? Pesados. Essa flor de laranjeira fica meio, digamos assim, fresca e adocicada na minha pele. O jasmin, como eu falei, equilibradíssimo e luminoso, né? Gente, ele é um perfume tão gostoso. Todo mundo gosta de saber e, às vezes, eu esqueço de falar da parte que dá difusão e projeção do perfume. Eu deixei anotado, tá? Gente, todas as vezes, né? Eu conferi pra poder falar. Exalar, ele exala bastante. Difunde muito bem, tá, gente? Ou seja, é um perfume que... Ele chama atenção. Porque ele fica exalando, fica difundindo durante um bom tempo, tá? É bem abrangente, né? A fixação na minha pele, todas as vezes que eu usei... Passou de oito horas. Eu coloco, assim, de banho a banho. Já dormi com ele, acordei. O que eu posso dizer... É que, assim... O que eu reparo. Depois de um... Chega umas seis horas, quase sete horas, ele já não exala tanto, tá? Só que... Essa questão de ele ficar exalando, não é que ele fica invasivo nem incomoda. É assim, é um cheiro muito gostoso de ficar sentindo. A gente sente, né? Então, depois dessas seis, sete horas, mais ou menos... A gente sente que ele dá aquela acalmada, mas ele não vai sumir. Que conforme a gente se mexe... A gente sente o perfume. Hoje... Vou dar o exemplo de hoje, que eu usei ele hoje, né? De manhã não estava tão quente. Mas depois, durante o dia, esquentou bastante, gente. Passou dos 34 graus por aqui, com uma sensação térmica, né? Que, pra mim... Era de 40 graus. Estava bem quente mesmo, tá? E, assim... Ele continuou tranquilo, tá? Exalando. Só que daí, hoje, né? Quando chegou nessas oito horas, mais ou menos, né? Aí eu senti que ele estava bem mais... Como que se diz? Bem mais rente a pele do que nas outras vezes que eu usei. Em dias muito quentes, então. Em mim... Mesmo na movimentação, eu sinto ele mais tímido nesses dias... Assim, em climas como hoje, né? Muito quentes. Mas, assim... Achei a fixação excelente, tá? Achei um perfume versátil, tá? Deu pra mim usar como... Até, como exemplo, hoje, que estava um dia quente. Esquentou depois, né? Não estava quando eu passei, né? Ficou depois de algumas horas. Usei em dias mais frescos. Em dia friozinho. Usei pra dormir. É um perfume muito gostoso de ficar sentindo. Tem esse refinamento. Tem essa sofisticação. Mas, ao mesmo tempo... É um perfume que, se você estiver vestindo um jeans e uma camiseta... Ele combina. Se você estiver com um vestido... For usar o perfume pra ir numa festa... Ele também combina. É um perfume... Assim... Muito, muito versátil mesmo. Gente... Eu gostei, tá? E... Espero que vocês também tenham gostado do vídeo. E aproveita e conta aqui pra mim nos comentários... Se você também já conheceu o Lady Aman. O que você achou dele? Gostou? Ai, gente... Eu gostei. Mas, enfim... Independente da sua opinião... Independente da sua percepção... Eu vou gostar de saber. Deixa aqui nos comentários pra gente, tá? Pra gente trocar uma ideia, né? Porque... Assim que der... Vou fazer vídeo respondendo comentários, tá bom? Ultimamente eu tenho respondido à mão, tá, gente? Porque eu não tô tendo tempo de gravar tanto vídeo. Aí... Pra não deixar ninguém sem resposta... Daí eu vou... E vou respondendo vocês à mão mesmo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Ah... Lembra sempre... Na descrição do vídeo eu deixo o site da marca que eu falo no vídeo. No caso aqui, Maison Viegas. Eu deixo na descrição do vídeo. Caso você aí do outro lado ainda não conheça, que possa acessar o site. E dar uma olhadinha ali, né? Conhecer um pouco da marca, tá bom? Um abração, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.